Eu estou mostrando a igreja para o povo, é claro, estou mostrando a igreja para o povo. Aqui a sala pastoral, atendimento pastoral, não posso, estou com a mão ocupada. Aqui a sala pastoral, é bem alto, deve ter uns 5 metros de altura, a igreja também, ela é bem alta, o teto dela é bem bonito, está tudo novinho, 0,0,0, até cheirando novo. Aqui, amados, o púlpito, todo florido, os irmãos vão ensaiar agora, nós vamos fazer uma live dos irmãos ensaiando. Aqui, olha que bonito que ficou, tudo arrumadinho. Aqui, ali em cima é a sala de som, a escada que sobe para lá, ali sai para fora da igreja, aqui olha, sai lá para fora da igreja. Aqui tem o banheiro feminino com o fraudário, é o banheiro feminino, é o banheiro feminino, né? Tem o exaustor lá em cima e o fraudário aqui também para as mulheres com os bebês, né? Muito legal, né? Aí, tem o banheiro masculino, lá, aqui o filtro de água gelada e aqui, banheiro masculino e geradinhos pela graça que é a sala onde fica as crianças aqui, né? Porque aqui dentro fica as crianças, está fechado. E a nave da igreja aqui, um som maravilhoso, eles vão ensaiar, eu vou fazer um áudio, fazer um vídeo estéreo com eles, tá? Muito legal, né, amigos?